Olha, o Sindicato dos Professores confirmou que a greve da categoria está mantida e já começou hoje nas escolas públicas do DF. Os profissionais pedem reestruturação da carreira e recomposição salarial. As escolas amanheceram de portas fechadas, mas será que teve gente que foi para o colégio sem lembrar disso? Deu viagem perdida, hein? Vamos ver em qual escola a Maíra Guedes está, se ela encontrou a sinalização ali dizendo para as pessoas que não têm aula hoje, né? E como é que está a situação aí, Maíra? Onde é que você está? Neila, mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora no DF no ar e querendo novidades, atualizações a respeito dessa greve dos professores. A gente veio para o Cruzeiro Novo, para a escola classe número 6. Até agora há pouco, a movimentação estava bem tranquila, o portão ainda estava fechado, inclusive havia ali alguns cartazes, mas nenhum relacionado à greve, são apenas informações da rotina mesmo dos alunos. E o que a gente percebe? Que alguns pais estão chegando sim com os alunos aqui, mas nós fomos nos informar. E o que acontece, Neila? Alguns professores não aderiram à paralisação e, portanto, vão dar aula normalmente nessa quinta-feira, tá? A greve foi anunciada pelo sindicato, mas nem todos os professores, então, aderiram a esse movimento. E, portanto, aqui nessa escola, especificamente, alguns alunos vão ter aulas sim, tá? A escola está recebendo esses estudantes. Mas é importante a gente falar que essa mobilização do sindicato está desde a semana passada a fim de fazer essa greve, porque os professores reivindicam, viu, Neila, uma recomposição salarial e também um plano de carreira para a categoria. Recentemente, a gente sabe, deixa eu até mostrar aqui um pouquinho, olha só, saí aqui da imagem, esse é o ônibus da Secretaria de Educação. A gente já retoma as informações aí das negociações, mas só pra gente mostrar que esse é o ônibus da Secretaria e ele está chegando agora apenas com três alunos descendo. São três alunos que, provavelmente, então, os professores avisaram que vão ter a aula. Então, eles estão entrando na escola, estão sendo recebidos, mas a gente confirma que é uma movimentação realmente muito pequena nessa escola aqui do Cruzeiro Novo, viu, Neila? Vai ter uma assembleia, eu acho que tem uma reunião marcada pra hoje pra tentar uma negociação, Maíra? Tem, tem sim, Neila. Tem uma assembleia marcada pra daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, os professores vão se concentrar ali no estacionamento da Torre de TV, entre a Torre de TV e a antiga Funarte pra justamente discutir por quê. Desde a semana passada, eles estão reivindicando a essa recomposição salarial e essa reestruturação da carreira. Foi anunciada uma paralisação, foi anunciada uma negociação com o GDF, essa negociação estava prevista pra ontem, foi antecipada, mas não houve nenhum acordo e, portanto, os professores decidiram entrar em greve. E vale ressaltar o seguinte, recentemente, o GDF anunciou, o governador Ibanez Rocha anunciou um reajuste de 18% para os servidores do GDF, o que inclui os professores. Mas, de acordo com o sindicato, esse percentual não cobre as reivindicações, já que eles estão atrás aí de cinco anos de atraso. Então, eles não aceitaram apenas os 18% e decidiram pela greve. Agora, a vice-governadora Celina Leão também já adiantou que só vai sentar pra negociar com os professores depois que a greve for suspensa. Enquanto houver greve, não vai haver negociação de acordo com a vice-governadora Celina Leão. Então, daqui a pouquinho, tem uma assembleia prevista justamente pra que entre em um acordo pra saber se essa greve continua, se não continua e como é que vai ficar a negociação com o GDF. Vale lembrar também, viu, Neila, que são 460 mil alunos da rede pública de ensino matriculados pra esse ano de 2023. Esses alunos hoje, então, estão sem aula. A gente vai acompanhando como é que vai se desenrolar aí tudo isso no decorrer da manhã, Neila. Tá certo, Maíra. É uma queda de braço, né? Os professores falam, se não tiver reajuste, não tem aula. O GDF fala, se não parar a greve, não tem negociação. Assembleia, logo mais às nove e meia. A gente tem uma programação jornalística que dura o dia inteiro. Você já sabe porque você tá com a gente aqui.